Aqui tá, aqui tá, aqui tá, aqui tá, aqui tá, aqui tá, imagina, de salto alto, olha lá, de salto alto, e ainda grávida, meu amor, babadeiro, confusão e gritaria. É o caso da Viviana Araújo, que ela já nasceu preparada, eu acho que aquela mulher, ela já está preparada, eu não sei nem o que acontece com essa menina, porque minha gente, ela está bela, belíssima, na cara daqui, vai ter um menino, né, vai ter um menino, foi revelado, a gente já revelou, né, essa semana que ela foi ter um menino, então é isso. Ela tá arrasando, ó, ela já faz, sabe quantos anos ela já desfila, a Viviana Araújo, minha gente? 15 anos. Só isso? Não, se acaba, viu? Só isso, 15 anos desfilando, e pela primeira vez a atriz vai desfilar grávida, belíssima. Eu não acredito. Pois acredite, menino, que o menino já tá lá dentro dela. A gente separou um vídeo que mostra um pouco dos ensaios de Viviana Araújo. Olha, até grávida, com aquele barrigão, na cara da riqueza, a mulher arrasa, minha gente, porque um corpo é um corpo, um balde é um balde, uma gravidez é uma gravidez. Vamos ver. A gente separou um corpo, um corpo, um corpo, um corpo, um corpo. Minha gente, olhe pra isso. E Viviana Araújo, a cara da riqueza. Agora eu vou lhe dizer, viu? Vou lhe dizer, tá com um corpo maravilhoso, né? Arrasou. Você tem também que notar que o salto dela é um salto mais confortável, né, gente? Porque também não pode também. Mas ela tá lá, olha a Tommy e vai, e vra, e vra, e tá no corpo. Belíssimo, maravilhoso. E onde ela passa, né, minha gente? Arrasta multidões, todo mundo, olha aí, dando sal pra rainha. E ela é muito simpática. Já ganhou até a fazenda, né? Que ela é um tombo, né? E grávida, mostrando aí que ela pode sim tá desfilando. Agora tem que tá bem alimentada, né, minha gente? Com muita água, hidratada, porque pra aguentar. E o bebezinho já vai dançando, o menino já vai dançar. Quando ele nascer, ele já vai saber dançar e tudo.